Eu sou Marcelo Rodrigues, todo mundo me conhece como Marcelinho, sou funcionário da Caixa Econômica Federal, estou presidente da CUT no momento. Eu acho que eu não tenho nenhuma contribuição técnica a dar. Parabéns à mesa, parabéns à organização da associação por esse brilhante debate. Parabéns a todos vocês, funcionários do BNDES, que estão aqui até agora fazendo isso, mostrando, demonstrando interesse do debate. E eu estou aqui para oferecer a vocês toda a solidariedade dos 160 sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores e dizer para vocês que a CUT é a maior central sindical da América Latina, não por acaso, porque nós temos uma rede de solidariedade que encaramos que o problema de cada um é o problema de todos nós. Então, contem com cada sindicato, com cada trabalhador e trabalhadora, com cada homem e mulher filiado à Central Única dos Trabalhadores, Brasil afora, aonde vocês quiserem levar o debate em defesa do BNDES, seja no Acre, seja em Brasília, seja no Rio e em São Paulo, contem com o apoio da CUT e contem com a presença dos trabalhadores organizados. O que vocês precisarem, a ação que vocês forem fazer, a ação que for para denunciar essa diretoria entreguista, vocês podem contar conosco, podem contar com nossos braços, podem contar com a nossa força de luta. Por último, companheiros, para encerrar, eu quero fazer uma grande convocação e eu tenho dito isso aonde vou. Nós temos que romper o monopólio e a bolha dessa mídia golpista que está por aí. Utilizem as suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, até cansar, para denunciar o que estão fazendo e o modelo entreguista que está vindo por aí. Nós estamos conseguindo, aos pouquinhos, nós estamos conseguindo romper essa bolha. E estamos dizendo que não vão nos silenciar. Vão ter muito trabalho para empurrar a goela abaixo essa reforma da Previdência, essa reforma trabalhista e para vender as instituições. Mas cada um que está aqui pode fazer muito. E nós vamos fazer e nós vamos romper essa bolha. Não adianta tentar emblindar esse governo que está aí, não adianta tentar vender ilusão, porque a classe trabalhadora está com muita disposição de luta. E nós aprendemos a lutar nos terrenos que precisa. Nós nos adaptamos. Então, agora nós vamos fazer a disputa para disputar com essa mídia golpista. Porque quem sustenta esse governo é essa mídia canale golpista que quer entregar o emprego de cada um que está aqui. Um abraço, companheirada. Contem com a CUT e contem com os nossos braços. Obrigado, Marcelo. Parabéns. Obrigado. Bom, pessoal, então, seminário encerrado. Obrigado pelos que ficaram até o final. A luta continua.